Música As empresas constituíram uma SPR que chama-se Estúdio São Bernardo. Aqui nós temos atualmente dois estúdios com 2.800 metros quadrados cada um. Um dos estúdios vai continuar com essa metragem e o outro irá se transformar em seis estúdios entre pequenos e médios. A partir do ano que vem, em 2016, o teatro, a sala de cinema vai ficar pronta. Nós temos cinco anos para construir, para adaptar e equipar tudo isso. E aí talvez alguma coisa do lado dos estúdios, algum estúdio pequeno e médio vai estar disponibilizado para o mercado. A partir do ano que vem, em 2016, o teatro, a sala de cinema vai ficar pronta. A partir do ano que vem, em 2016, o teatro, a sala de cinema vai ficar pronta.